Tratamento da retenção urinária pós-operatória A retenção urinária pós-operatória tem uma incidência de 12% a 50%, dependendo das características de cada paciente, do tipo de cirurgia e da anestesia utilizada. Neste artigo falaremos sobre o tratamento da retenção urinária pós-operatória, uma condição bastante comum em pacientes idosos, especialmente após cirurgias abdominais e ortopédicas. Tem uma incidência que varia entre 12% e 50%, dependendo das características de cada paciente, do tipo de cirurgia e da anestesia. Os fatores de risco mais comuns são mobilidade, dor, medicamentos, idade avançada e ser do sexo masculino. No entanto, em todos os casos, o histórico urológico deve ser considerado Causas da retenção urinária pós-operatória A retenção urinária é uma complicação pós-operatória comum. É observada com alta frequência em pacientes submetidos a intervenções de reparo perianal e hérnia. As causas da retenção urinária pós-operatória podem ser diversas, e incluem Obstrução do trato urinário inferior, causada por imobilidade, impactação fecal ou cirurgia. Pipocontratilidade da bexiga, relacionada aos medicamentos utilizados. Lesão do nervo parassimpático pélvico Em alguns tipos de cirurgia pélvica É aconselhável tentar evitar a colocação de um catéter visical permanente. Para isso, recorre-se a maicções programadas e reeducação visical. Além disso, durante a internação hospitalar, pode ocorrer a retenção urinária, especialmente se os pacientes forem idosos frágeis, ou com comprometimento funcional pélvico. Quais são os sintomas associados? Quando há retenção urinária pós-operatória, a área parece estar cheia e dolorida. A percussão suprapúbica revela a existência de sensibilidade e... Além disso, pode haver sintomas, como Incapacidade de urinar Dor suprapúbica e inquietação Inchaço abdominal Bexiga cheia e urgência para urinar Calafrios, tremores, suor e dor de cabeça Diagnóstico Para o diagnóstico, é feito um exame físico Desconforto e dor no abdômen inferior, pode indicar retenção urinária pós-operatória A palpação e a percussão da área suprapúbica são outros métodos utilizados para o diagnóstico, embora não sejam muito sensíveis ao medir o volume urinário residual Por outro lado, o cateterismo da bexiga é usado tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, enquanto o uso do traçom permite medir o volume contido na bexiga de uma maneira muito exata Por esse motivo, se o volume for maior que 600 ml, a sonda é indicada Em que se baseia o tratamento da retenção urinária pós-operatória? Na maioria dos casos, a retenção urinária pós-operatória é uma anormalidade irreversível Aparece devido à falta de coordenação dos músculos do trígono de detrusor como consequência da dor e desconforto pós-operatório Geralmente, o problema é solucionado através do uso de uma sonda Os princípios gerais do tratamento da retenção urinária aguda são a colocação inicial de um cateter reto ou de fólei Isso é feito especialmente em pacientes idosos e submetidos a uma ressecção prévia, pois eles podem não conseguir perceber a sensação de sensibilidade causada pela retenção O uso de medicamentos colinérgicos, combinado com o sedativo, pode ajudar Para evitar a retenção aguda, é essencial conhecer o tempo decorrido desde a última micção até o momento presente A maioria dos pacientes não deve passar mais de 6 ou 7 horas sem urinar Fatores de risco para a retenção urinária pós-operatória Esses são alguns fatores de risco que favorecem a retenção urinária após uma operação Isso não significa que, se o paciente tiver algum deles, ele sofrerá da doença, apenas que as chances de desenvolvê-la aumentam Idade e sexo Ela é mais comum em pacientes com mais de 50 anos Tipo de cirurgia A incidência da retenção urinária pós-operatória é inferior a 4%, embora possa ser superior a 80% em processos, como a artroplastia do quadril Comorbidades Especialmente doenças neurológicas, como acidente vascular cerebral, poliomielite, esclerose múltipla, lesões na coluna vertebral, bem como neuropatia diabética e alcoólica Medicamentos Inúmeros medicamentos utilizados no período perioperatório podem interferir na função da bexiga Agentes anticolinérgicos, como a atropina, bloqueiam as contrações musculares detrusoras da bexiga necessárias para a maicção Por esse motivo, podem causar hipotonia vesical e retenção urinária pós-operatória Fluidos intravenosos A quantidade de fluidos intravenosos pode influenciar o desenvolvimento da condição Em certas cirurgias, como a cirurgia anorretal, se forem administrados mais de 750 ml, isso pode aumentar o risco de retenção urinária no pós-operatório Em certas cirurgias, como a cirurgia anorretal, se forem administrados mais de 50 ml, isso pode aumentar o risco de retenção urinária no pós-operatório Em certas cirurgias, como a cirurgia anorretal, se forem administrados mais de 50 ml, isso pode aumentar o risco de retenção urinária no pós-operatório